Agradeço a Deus para as mães e a filha fiel que recebeu a minha boca. A crise é uma falta de libra. Eu sei que eu não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei. e o problema é o problema. E agora, a manhã, São Paulo diz, cuida da faca e vida de Deus. A dor de mal, paciência, e da raquilha, agora, no céu, não vai levar. E arrasar. E outro dia, agora, irá fora, o céu, não vai aqui, vai. O caldo, o mal, fora do mal. Eu não conheço nada. E a evangelha, Jesus, é o Lucas, e requer as páginas, primeiro, é tudo, a manhã é minha obrigação. A manhã, a manhã, a manhã, a manhã, a manhã, tem que, a manhã, a manhã. A manhã é Jesus, a manhã, a manhã, a manhã, tem que, a manhã, A internet é importante. A gente tem a social rádio, igreja, comessa, negros. Igreja, comessa, negros. É uma igreja, comessa. Da rumah amade, da rumah pade, da rumah pama, com a gente, não é uma igreja. Não é uma igreja. Mas a mãe não poderia dizer, a rumah é importante, reza no Padre, a velha Lua, morrida e problemas, reza. Eu ligo lá, mas. Não é? Conhecer o negócio. Isso é uma oração do teu caminho. Então, exemplo que é que é Maria ou José, com a Rita, mas com a glória e sida de honra, com a luta. Música 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 Música